O estande da UFSM está ali atrás, mas toda essa área também faz parte das demonstrações aqui da universidade e agora nós estamos aqui na parte do projeto Aquários. Esse projeto que é de referência nacional dentro das pesquisas com a agricultura de tecnologia. Nós vamos entrar agora aqui dentro de um buraco onde faz parte desses experimentos. Eu vou falar aqui com o Geomar, ele está aqui. Tudo certo, Geomar? Tudo certo. O que faz parte desse buraco? O que ele mostra pra gente? Então, aqui a gente está mostrando alguns dos equipamentos que a gente tem utilizado nos nossos experimentos que envolvem as pesquisas do projeto Aquários. Esse é um equipamento que é conhecido como VERES e aqui a gente tem as leituras de condutividade elétrica no solo. A partir dele, o produtor consegue ter uma noção muito boa da sua variabilidade espacial do seu campo de produção e a partir disso conseguir estabelecer relações com nutrientes do solo, com a textura e principalmente também com água no solo. Então, ele nos dá uma noção muito boa de como está a variabilidade desse campo e a partir disso a gente consegue projetar novas intervenções. E aí, sejam elas quanto à fertilidade do solo, quanto à taxa variada de semente, porque a condutividade elétrica tem muita relação com a umidade do solo em função dessa textura e aí o produtor pode tomar essas iniciativas a partir desse equipamento. É um equipamento que foi lançado nos Estados Unidos e que agora ele é comercial no Brasil. Então, a gente consegue fazer leituras de camadas de 0 a 30 centímetros e de 0 a 90 centímetros. Então, conseguimos captar essa variação ao longo de boa parte do perfil do solo. E é uma nova tecnologia que está chegando, a gente está desenvolvendo pesquisas ainda e que futuramente a gente quer tornar isso, que seja a difusão dele mais ampla, tanto para facilitar a agricultura e a produtividade também nas áreas de produção. E o que essas camadas que estão aqui querem dizer do solo? Então, existem dois discos que imitem uma corrente elétrica no solo. E os outros dois discos internos, eles vão fazer essa leitura da camada 0 a 30. Então, a gente está simulando aqui pela cor laranja toda a corrente elétrica que está sendo dissipada no perfil. E na cor verde, então, a relação do que está sendo captado, porque a condutividade é o inverso da resistividade. Então, o que passou pelo solo, esses dois discos mais internos conseguem pegar a camada de 0 a 30 e os dois mais externos, a camada de 0 a 90. Então, quanto à condutividade elétrica do solo. Tá certo, Gilmar. Muito obrigado. Segue teu trabalho. A gente está literalmente dentro do buraco aqui para mostrar como é que é feito esse trabalho do Grupo Aquários. O Thiago está aqui agora. Thiago, o que tu vai contar para a gente? Tudo certo? O que tu vai contar para a gente aqui? Bom, eu vou contar sobre algumas alternativas sobre o plantio direto, né? Que é um problema que a gente tem encontrado em cima do plantio direto na palha, que seria o adensamento do solo, a compactação do solo causada pelo excesso de peso dessas máquinas que vem sendo utilizado, que são máquinas cada vez mais pesadas que as máquinas atuais, né? Bom, daí a gente tem aqui a questão dessa parte de um experimento com tráfego controlado, que nessa parte dessas tábuas de prego, que a gente faz aqui a coleta de raízes para comparar áreas onde eu tive esse tráfego dos pneus e onde eu não tive. Daí aqui a gente tem alguns valores de uma área que eu tive o tráfego, que está acontecendo um adensamento numa camada de em torno de 15 a 25 centímetros, e já nessa outra tábua demonstrando esse menor adensamento em locais que eu não tive essa passada desses pneus e causando essa compactação. Esse tráfego controlado seria o direcionamento das máquinas a partir de um GPS que utiliza um sistema de RTK ou RTX, que eu reduzo o meu erro do GPS em torno de uma polegada, uma polegada e meia, e com isso eu vou direcionar os pneus passarem sempre no mesmo local, com isso eu vou ter essa compactação do solo mais direcionada e outros locais não vão ficar tão compactados. E alternativas para produtores que não utilizam essa ferramenta seria esse equipamento que a gente está mostrando aqui, que está aqui do seu lado, que seria um descompactador à taxa variada, que ele consegue, com a utilização de um penetrômetro, a gente consegue mensurar essa compactação do solo, eu passo para o sistema do sensor da máquina, ele vai conseguir variar a profundidade da escarificação. Com isso eu vou conseguir maior infiltração de água e também maior crescimento radicular, já em detrimento dessas áreas, para melhoramento desse perfil do que estaria compactado o solo. Aqui na feira a gente está dentro do buraco, mas lá na hora dos experimentos, na hora de trabalhar, vocês também abrem um buraco assim? Ou como é que é feito esse monitoramento? Para alguns testes, sim. Para fazer a coleta dessas raízes de prego, a gente tem que abrir uma trincheira menor para colocar para coletar, na verdade é que é coletado todo o bloco de solo, isso que é lavado com uma mangueira, para a gente fazer essa avaliação dessa raiz. Mas já, por exemplo, a compactação do solo com o meio do penetrômetro não necessita, porque só uma haste que é colocada no solo e a gente consegue ter essa informação da compactação. Está certo então, Tiago, segue aí na trincheira, vamos passar para o próximo colega aqui, é o Raí, tudo certo, Raí? Tudo bem, tudo bem. Raí, conta para a gente, o que você vai mostrar para a gente agora? Aqui a gente fez uma representação da distribuição de nutrientes dentro do perfil do solo, no ambiente onde recebeu calagem e gessagem e no ambiente onde recebeu gesso. Então, a gente encontra, é realidade aqui nos nossos solos de plantio direto consolidado, uma alta saturação por alumínio, uma alta acidez em subsuperfície. E a gente tem como alternativa para a correção dessa condição a aplicação de gesso agrícola. Normalmente a gente recomenda para o produtor a aplicação de duas, duas toneladas e meia, a posterior acalagem, fazer a gessagem, para que a gente consiga fazer uma correção em subsuperfície, fazer uma distribuição melhor de nutrientes no perfil. E a gente tem encontrado resultados muito bons, principalmente em condição de déficit hídrico, relacionado ao maior desenvolvimento radicular das plantas. Raí, agora, a partir disso aqui que a gente explicou, falando um pouco da perspectiva do grupo em si, como que é para vocês, como alunos, como adjutores desse grupo, fazer parte desse projeto que é referência no Brasil? É muito interessante, é muito interessante fazer parte desse grupo, principalmente pelo grande contato que a gente tem com o produtor, essa parte de extensão do grupo, da gente ter a realidade da pesquisa, desenvolvimento de conhecimento dentro da universidade e ter a oportunidade de levar o produtor, por exemplo, ter a oportunidade de mostrar aos produtores aqui na feira, como é que funciona, o que a gente está fazendo no campo, os conhecimentos que a gente está gerando, então, fazer com que o conhecimento chegue realmente ao agricultor. Eu acho que isso é a maior contribuição do nosso grupo de pesquisa. E aí E aí E aí